Jumentinho aqui já trabalhando, carnaubal, uma riqueza do nosso sertão, uma maravilha, animaizinhos trabalhadores, e o carnaubal já começou no sertão, maravilha, aboiador, maravilha, rapaz, esse sertão, carnaubal, uma realidade muito bonita, e um meio de vida muito valioso para os agricultores, e os jumentinhos já trabalhando, em pleno sertão aqui do Cariré, aqui no Poço Danta, carnaubal, uma realidade, um universo muito maravilhoso para o nome do campo, porque é daqui que eles tiram seu sustento nesse período do verão, a gente flagrou esses jumentinhos aqui nessa estrada carroçável que está sendo recuperada aqui, muita pissarra, essa pissarra aqui é pedra, vai ser tudo triturado e a estrada vai ficar muito boa, essa estrada que dá acesso aqui ao Cariré, às Groaíras, aqui bem pertinho de Sobral, vamos mostrar esse universo aqui do Poço Danta, aqui dentro do território de Cariré, um abraço então a todos, e muito bom dia, não esqueça de se conectar em nosso canal no Youtube, se inscrever, apertar o sininho, para receber as notificações, um abraço, muito bom dia!